Do frio nesse começo de manhã teve temperatura abaixo de 10 graus, sensação térmica abaixo de 3. Agora só quero avisar que não tem nada de muito anormal não. Ano passado, o mês de novembro, teve mínima de 12 graus no fim de novembro também em Porto Alegre. Hoje a gente está agora com 13 graus. É que o tempo está seco e aí faz frio por causa disso. Durante a noite o calor que estava por aqui, sem o sol, foi embora. Só que atenção, eu falei de calor de ontem, esquentou ontem à tarde, hoje deve esquentar ainda mais. Estamos falando bastante de frio, mas precisamos falar que vai fazer um certo calor hoje à tarde em algumas regiões do estado. Aliás, tem regiões em que nem está tão frio assim agora cedo. Vamos conferir a imagem ao vivo de Uruguaiana. A fronteira oeste com as máximas em vários outros municípios. Você vê que a fronteira oeste, o noroeste do estado tem as temperaturas mais altas. 28 em Alegrete, em São Borja, em Santa Rosa. Livramento com 27 graus. Em Santa Maria chega a 26, em Santa Cruz em Cruz Alta 27, em Erechim também. Em Porto Alegre, previsão de máxima de 26 graus. No extremo sul é que não esquenta tanto, 22 em Rio Grande e no Chuí. Ou seja, está começando um dia frio, mas de tarde vai aquecer. Esse casaquinho que você precisa usar quando sair de casa vai ter que tirar em algum momento. E a gente vai seguir hoje com o céu limpo em todo o Rio Grande do Sul. Esse sol todo contribui para o aquecimento. No litoral tem vento, não é muito forte não. Só deve causar, não trazer uma sensação de calor. E no sul do estado, mar agitado. Já tem muita gente pensando no fim de semana, que vai ter predomínio de sol no Rio Grande do Sul. A gente está trazendo detalhes para Gramado. Muita gente visita, aproveita o fim de semana para visitar Gramado nessa época. A cidade toda preparada para o Natal. Hoje máxima de 23 graus. Fez frio de manhã cedo. Teve em Canela ali do lado a temperatura de 9 graus hoje cedo. Sexta-feira com máxima de 27 graus. Mas amanhã ser frio, mínima de 13 e em Gramado. No sábado também chega aos 27 graus. Não faz tanto frio de manhã cedo. No domingo tem umas pancadas isoladas. Não deve nem atrapalhar quem está pensando em passear para o Gramado no domingo. Porque são só 2 milímetros. E a temperatura fica até agradável. Varia de 19 a 26 graus. Daqui a pouco a gente fala mais.